Olá pessoal, eu sou o Marcelo Yui E no vídeo de hoje eu vim fazer algo diferente assim Eu perguntei pra vocês lá no meu Instagram, pros meus seguidores Se você não me segue, me segue lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui Onde eu faço essas enquetes perguntando sobre vídeo, falando sobre a vida e tal Eu fiz uma enquete perguntando se vocês queriam que eu fizesse um vídeo falando sobre os novos lançamentos Que estão chegando agora no comecinho do mês de outubro E a maioria votou que sim, então eu vim trazer pra vocês alguns lançamentos Que eu conferi e tipo, tá muito bom, muito bom mesmo Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo Pra garantir todos os vídeos, curte esse vídeo se você gostou, né Me siga nas minhas redes sociais, como eu disse, eu tô lá sempre E tem outros vídeos aqui no canal, sabe, eu faço um vídeo sobre tudo Então, bora lá pra analisar os lançamentos do começo assim de outubro Primeiro de todos, que eu não poderia deixar de falar aqui Que foi o lançamento do... eu já ia falar vídeo Do álbum da Pabllo Vittar, Não Para Não, que sai no finalzinho de setembro, começo de outubro E esse álbum tá com as faixas maravilhosas Uma música melhor que a outra Nós temos colaboração com a Urias, a melhor amiga dela Temos Ludmilla e Dilcinho As músicas estão maravilhosas, perfeitas, você precisa conferir E assim que saiu o álbum, também saiu o clipe da música mais perfeita A minha música favorita do álbum é Disque Me Que saiu o clipe também, tá ótimo, perfeito, vocês precisam escutar Também outra minha música preferida Que a música é com a Urias, que é a Uro É muito, muito bom também, vocês precisam conferir E todas essas... todas as músicas, o álbum dela tá no Spotify E também tem no YouTube no canal dela, então vocês precisam conferir Tá demais, demais mesmo A fotografia do álbum tá maravilhosa, as fotos O clipe de Disque Me também tá perfeito Vocês precisam muito conferir A próxima também é lançamento de álbum Hoje... não, não foi hoje, foi ontem dia... Dia 5, parece que foi ontem sim, dia 5 Saiu um novo álbum do 21 Pile O nome do álbum é Trash E eu escutei algumas faixas assim Tipo, eu gostei, a faixa que eu mais gostei foi My Blood Eu achei maravilhosa ela E também super vale a pena conferir Ela tá no Spotify e eu acho que tá no YouTube também Não escutei muito, tô falando que eu escutei só algumas faixas Mas saiu recente e eu gostei muito de My Blood, vale a pena Bafônico Pra vocês que seguem a Bianca Andrade, Boca Rosa, né Por aí no Instagram, na internet Viu que ela tava postando umas fotos assim Meio, tipo, tentando revelar alguma coisa Algum lançamento que ia fazer Todo dia no Instagram ela postava uma contagem regressiva Uma foto, tipo, que ela fez e tal E aí, ontem foi... Ontem dia 5, eu acho que foi Lançou o tão revelado segredo dela Que era uma coleção de maquiagens assinada por ela Em parceria com a linha de maquiagem da Payou E, tipo, foi um grande, grande, grande lançamento Essa maquiagem dela tá maravilhosa Ela fez até uma live no YouTube, no canal dela Mostrando ela, testando E tá toda uma mega produção Tudo um... Tipo, tá perfeito Tá tudo no Instagram dela, confere lá As fotos Tem uma foto da campanha maravilhosa Que é uma... Um monte de meninas maravilhosas da internet Temos a Home Look A única coisa aqui é a Bianca Andrade e o Home Look Mas tá bafônico, tá bafônico essa campanha Gente, agora o lançamento Mas, tipo, esperado desse Eu acho que eu gravei esse vídeo Mas pra falar disso Que é a nova série da Netflix Elite Que saiu dia 5, ontem E, tipo assim, a série saiu dia 5 E eu já assisti ela todinha ontem, entendeu? Já comecei e terminei Samuel Eu tenho que te fazer umas perguntas São os novatos? Boa sorte Eles só trazem problemas, pô O que você pode dizer desse troféu? Nós achamos que essa é a arma do crime Quando a pólvora mistura com o fogo Só pode acontecer uma coisa Explode É a série Ela tem 8 episódios apenas E é só a primeira temporada E, véi, eu não sei o que dizer dessa série A série é maravilhosa O enredo é super bacana A fotografia A diversidade cultural Como aborda cada tema Na série é perfeito Um spoiler básico é, tipo assim Que a série se passa Na vida, tipo De uma galera Num colégio Num colégio O particular E que é introduzido Três pessoas bolsistas E aí vai contar a história Dessas pessoas Como é ser bolsista E sobre um crime Que aconteceu nessa escola A série é muito, muito, muito boa Eu super recomendo Vão lá assistir na Netflix Tá imperdível E, tipo O meu personagem favorito É o Omar Até já seguir ele no Instagram Já seguir ele em tudo Ele é muito perfeito Vale super a pena conferir a série Falando em lançamentos de série também Eu não posso deixar de fora Que saiu também recentemente Não, saiu no dia 5 também É a segunda temporada Da série Big Big Mouth Que é aquela série de desenho Meio adulta Que tem na Netflix Deu bastante polêmica Eu não vi ainda Eu nunca assisti essa série Mas pelo que eu li na internet Pelo que eu tava vendo As análises e tal Tá muito boa a segunda temporada E promete muitas, muitas coisas E eu não vi direito Mas é um lançamento também E agora, por último Mas não menos importante A gente precisa falar Do lançamento do filme Nasce uma Estrela Que tem o diretor Bradley Cooper E a principal atriz Alex Gaga Você sabe, mano, eu sou um an olde Gente, esse filme eu tô muito ansiosa pra assistir ele, muito Teve uma mega repercussão, um filme maravilhoso, um enredo maravilhoso Tipo, eu assisti nas entrevistas com a Lady Gaga e com o Bradley Cooper Tá muito, muito perfeito Ela é um, tipo, a história de uma cantora e tal Eu não quero falar muito, não dar muito spoiler E ela disse que, tipo, a principal preocupação dela era não colocar no personagem da Lady Gaga E sim, a real personagem que ela queria passar E, gente, assistindo o trailer, eu já me emocionei tanto É, tipo, muito maravilhoso, muito Vale super a pena assistir Eu esqueci a data de lançamento, eu não sei se lançou ontem dia 5 Vai lançar dia 8, alguma coisa assim que eu tinha lido Vou colocar aqui na tela Mas, tipo, vale muito a pena conferir o trailer E ir no cinema pra assistir o filme Tá muito, muito, muito maravilhoso E as músicas do filme são maravilhosas E eu vou deixar tudo aqui na tela ainda Bom, gente, por último foi isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de analisando, barra, falando dos lançamentos Espero que vocês vão lá conferir Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais Onde eu tô sempre E... valeu, falou, até a próxima e tchau E aí Obrigado.